Essa técnica foi um chinês que me ensinou e todos querem saber a receita. Aqui vou utilizar 6 asas de frango, vou começar tirando essa ponta e logo após fazendo cortes laterais nessa asa. Feito isso, vamos passar tudo para um recipiente, acrescentar 2 colheres de sopa de vinagre, 2 colheres de sopa de shoyu, os temperos utilizei a gosto, foi páprica, pimenta do reino e um pouco de sal. E agora é só mexer tudo muito bem. Vamos deixar ao lado, em uma frigideira acrescente óleo ou azeite, e é só acrescentar as nossas asas de frango. Vamos deixar essas asas de frango dourar dos dois lados. Assim que dourar de um lado, é só virar e deixar do ovo. Feito isso, por cima, acrescente essa água que sobra do nosso frango. Utilizei um dente de alho picado. E gengibre a gosto. Agora, o nosso segredinho dessa receita, 350 ml de Coca-Cola. Vamos dar uma leve mexida, tampar e deixar até essa Coca-Cola secar. E pessoal, assim que secar, já está pronta as nossas asinhas de frango. Olha só que incrível que fica. Essas asinhas adocicadas ficam maravilhosas. Sinceramente, não tem como resistir. Para acompanhar, acrescentei cebolinha, mas fica a gosto. E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Façam na cara de vocês. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima. E valeu!